Bom, o governo americano aceitou a recuperação judicial da Gol lá nos Estados Unidos. Em uma matéria da Folha de São Paulo, temos a seguinte manchete. Será? Bom, Gol deve para mais de 50 mil credores e supera americanas em 5 vezes. Veja maiores dívidas. Primeiro que não tem nada que comparar com americanas, pois é outro segmento. Tem que comparar com o Latam, mas eles vão dar ali valores em relação à recuperação judicial da Latam, que foi o mesmo esquema lá, capítulo 11, aquela coisa toda. Mas a reportagem diz que seria entre 50 e 100 mil credores, conforme o pedido de RJ. E segundo a Folha, esse documento foi obtido pelo O Globo. Olha só a confusão. Bom, pelo menos eles não erraram naquelas primeiras notícias que falaram que talvez ia pedir RJ. Vamos ver a questão dos combustíveis. Em breve pode acontecer. Entre as maiores dívidas estão um banco americano e o comando da aeronáutica. Olha só, que presta o serviço de tráfego aéreo e auxílio à navegação, hein? Quem poderia imaginar? E a distribuidora de combustíveis Vibra, que eu nem sabia que tinha mudado de nome, que mudou de nome, né? Que era a antiga PR. Além da própria Boeing com uma dívida de 75 milhões de reais, o que na verdade não é nada para a Boeing. Isso dá, sei lá, 15 milhões de dólares, né? Nada. E também, diga-se de passagem, não daria para comprar nada. Nenhum produto poderia até comprar alguma coisa, uma porta da Boeing, mas um avião não. Vai vendo, hein? Devendo para o comando da aeronáutica e o governo brasileiro vai ajudar a companhia. Ou seja, o nosso dinheiro, o pagador de imposto vai ajudar e a gente vai comprar uma passagem e a gente vai pagar mais imposto, porque vai ter combustível e todos os outros impostos. Mas que beleza, imposto em cima de imposto. Até o momento não foi citada nenhuma empresa de leasing, aquela que aluga o avião para a Gol. Para ficar um termo mais simples aqui, para quem não entende o que é leasing, tá? Porque eu sei que chama-se leasing. Em reportagem da semana passada falava-se muito que boa parte dessa dívida era justamente de aluguéis atrasados dos aviões. Mas se não for melhor ainda, ou seja, a Gol não vai perder aviões, os leções não vão tomar de volta por falta de pagamento a esse curto prazo. Não vazou ainda a lista completa de credores, que não deve incluir passageiros, pois com certeza, vamos considerar que seja 100 mil. A Gol tem centenas de milhares de passageiros. A Gol embarca mais ou menos ali uns 80 mil passageiros por dia, se for pegar aquela média de 30 milhões de passageiros por ano. Mais ou menos, tá? Varia para mais, varia para menos ali. E considerando que seja 50 mil, é gente pra caramba, empresa nesses meios, desses credores aí. E vamos considerar também que se a Gol estiver devendo 100 reais para um restaurante, ele já vira um credor. Ou seja, então esses números são bem esquisitos aí. Vale lembrar de uma outra empresa que eu já cito aqui nesse vídeo. A comparação com a Latam foi um pouco mais inteligente, para não dizer muito mais inteligente. A Latam chegou a dever em 2020 cerca de 18 bilhões, mais de dólares, tá? Se fosse convertidos aí para hoje, seriam algo próximo de 95 bilhões de reais. Ai, mas que loucura! Essa dívida da Gol, que de 20 bilhões aí, pode chegar, presta atenção, segundo a reportagem, aos 49 bilhões de reais. Já tá difícil com 20, com 49 fica bem pior. Isso na minha modesta opinião. Celso Ferrer se limitou a dizer, aspas aí, porque ele falou, Ainda é muito cedo para saber exatamente o que vai ser negociado. Mas também não deixou de alfinetar o alto preço do combustível no Brasil. Agora, se ele não sabe o que vai ser negociado, imagina quem que vai saber dessa dívida aí, o que vai ser negociado nessa dívida. Agora, você lembra, você lembra, provavelmente você lembra que teve alguns haters chatos, 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 quando eu fiz um vídeo sobre os resultados da Azul, falando que não adianta ter receita operacional líquida, positiva, no caso, ah, teve lucro. Não, não teve lucro, sendo que esse número é sem pagar os impostos. Ah, do tal do Ibipt, lembra desse vídeo aí? Então, a Gol teve resultados positivos, mas parece que não tá sendo retratado em lucro, dinheirinho para pagar as dívidas. A Gol já teve essa receita líquida, como eu comentei, e ela precisa pagar cerca de 3 bilhões de reais agora, até o final do ano de 2024, e ao que tudo indica, a empresa realmente não tem esse dinheiro para agora, senão ele abrir uma recuperação judicial. Ferrer, que é o presidente da Gol, avalia que a reestruturação da dívida da Gol deve ser mais rápida do que a da Latam, que levou dois anos, vamos abrir aspas, para o que ele falou, de acordo com a reportagem. É difícil precisar exatamente quanto deve durar, mas a nossa expectativa é que dure substancialmente menos do que esses processos das companhias da América Latina. Ou seja, dois anos é bastante coisa. A colombiana, a avianca e a mexicana Aeromérico também recorreram à justiça americana no mesmo esqueminha. Agora, meus colegas, o negócio é só esperar. Tem uma empresa trambiqueira aí, que deu golpe em muita gente, está em recuperação judicial aqui no Brasil, e não vejo possibilidade de falência até o momento. É uma tal de 1, 2, 3 milhas, acho que você já ouviu falar 1, 2, 3 milhas? E caso você não tenha entendido a referência. E até saiu hoje, estava meio que pronto esse vídeo de ontem à noite, saiu hoje a notícia que foi suspensa mais uma vez a recuperação judicial da 1, 2, 3 milhas aqui no Brasil. Ou seja, que país maravilhoso. Não paga ninguém, não vai pagar ninguém. É o velho caso da Itapeminin, que deixou um monte de gente com dívida. A avianca não pagou muita gente também. E essa história da Gol é mais uma novelinha que você acompanha aqui no canal. E aquela coisa, você gosta aqui do canal, você deixa um like, inscreva-se, compartilha o vídeo aí. Sei lá, você coloca aí nos grupos de WhatsApp para divulgar o canal. E esse vai ser o último vídeo aqui em Goiânia. Estou partindo para Natal, que é um lugar bem longe e vai ser uma viagem bastante cansativa. Mas tem um conteúdo sensacional que deve sair entre hoje e amanhã também. Não deixa de acompanhar. Eu vou falar dos Airbus que estão aterrados, coisa que ninguém fala que Airbus também está aterrado. Porque tem aquela história que o Max agora já voltou a voar. O Max 9, tanto da United como da Alaska e o da Copa. Aquela velha historinha. Qualquer probleminha hoje, vamos aterrar aviões. A aviação está quentíssima. Esse é o começo de ano de 2024. Teve o negócio da Japão. Teve esse negócio do Max. Agora tem essa treta da Goa, que é uma novelinha, que vai demorar pelo menos dois anos, segundo o próprio presidente da Goa. E é isso. Então, me enrolei demais. Até o próximo vídeo, minha gente. Aquele abraço.